Oi gente, já é um finalzinho de tarde na sexta-feira né, acho que já é umas 4 horas Terminou agora a live da Francisca e eu vim aqui compartilhar com vocês aqui Como é que tá os coentos né, que no vídeo não tava nascido né gente, tá como tá agora Sai aí Leona, sai, e Leona perde nada não gente, é nascendo direto Aí gente, como é que tá Olha aí ó, vai ser bem curtinho o vídeo gente, que eu quero compartilhar só com vocês, só isso aí O crescimento dele né, do coentro, e vou mostrar ali um pouquinho da minha Eu acho que é couve, eu não tô bem lembrado, mas eu acho que é couve aquele lado ali E aqui é o bloco, mas só que ali eu acho que tá misturado também Tá vendo gente, como tá lindo aqui ó, perfeição de coentro, eu fico Fico muito contente né, quando a pessoa planta, nós né, plantamos e ver como é que tá o crescimento dele né Hoje então aí ó, tudo assim ó, tudo nascidinho Aí ó, todas as carreiras completas do coentro Sim gente ó, aqui como tá, eu não sei se é couve manteiga, não sei, porque tem as guardadas do couve né gente Aqui ó E aqui é aquele, não é um adubo, é estrumo também né, aqui é casca de, é mato seca, que eu trouxe da mata né, eu e Diego E chegamos aqui, a gente botou nos canteiros né, enchendo tudo de casca, aí você pode ver que tem casca de ave podre E aqui gente, aí fica tudo humildozinho né Olha essa ó, como tá Show de bola gente, eu fico muito maravilhado Eu fico sem palavra pra falar né, pra mostrar, ir mostrando aqui a vocês mais ainda, mais contento ainda Que eu tô compartilhando aqui com vocês Né Aí, quando assim gente, aí quando chega um negócio assim que vem e come, eu fico muito triste gente Quando Vem um bicho come né, a formiga né Aqui a formiga coisou, mas já tá botando uns brotinhos ó Já tá bem nascidinho ó Bem crescido, então gente Então é isso O resto vocês já viram, eu queria mostrar só os correntes mesmo a vocês Aí, um vídeo bem curtinho aí pra vocês tá Um abraço aí pra todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo